Pô, aí ó, o número do motor da Foison 1.3, Lifan Foison, facinho, mamão, hein? Aqui embaixo tá sem já o protetor e eu vou mostrar pra vocês uma coisa que nem todos sabem. Tá sem o protetor e o número do motor, tem pessoal que pega esse número aqui, ó, que consta aqui como o número do motor. Tá certo? Tá também, lógico. É um número válido, mas só que ele é bem fraquinho, muito fraquinho. Você apanha pra limpar e você pena mais ainda pra conseguir dar foco nele, ó, e tirar um número 100%. Mas seus problemas acabaram porque tem um número gigantesco na mesma base, muito maior e muito mais fácil. Na mesma direção do bloco, tá vendo? O número que o povo pegava anteriormente, você segue ele aqui, ó, na base por baixo. Vai tá gigante. Bem com a junção do câmbio. É beleza.